Olá, eu sou a Virgínia, criadora do Speaking Brazilian. No vídeo de hoje, eu vou ensinar como responder uma das perguntas mais comuns. De onde você é? E vamos também estudar a preposição de e suas variações. Responder a pergunta de onde você é pode ser muito simples. Você pode simplesmente dizer o nome da cidade ou país de onde você é. Por exemplo, se alguém me pergunta de onde eu sou, eu posso simplesmente dizer Brasil ou São Paulo. Mas, se você quer dar a resposta completa, você precisa saber conjugar o verbo ser e usar a preposição correta. Por exemplo, eu sou de São Paulo, eu sou do Brasil. Agora, por que eu digo de São Paulo e do Brasil? Por que eu não digo de Brasil? No português, os países têm gênero masculino e feminino, enquanto que as cidades não têm gênero, elas têm um gênero neutro. Vamos falar um pouco sobre a preposição de. A preposição de pode ser traduzida como from ou of em inglês. De é uma preposição neutra, ou seja, não tem gênero. Mas, diante de substantivos masculinos ou femininos, nós juntamos a preposição de com o artigo a ou o. E criamos, então, as preposições da e do. Diante de países, usamos as preposições da ou do, de acordo com o gênero do país. E, diante de cidades, usamos sempre a preposição de, pois as cidades geralmente são neutras. É claro que existem algumas exceções e nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais tarde. Agora, como saber se um país é feminino ou masculino? Via de regra, os países que terminam com a letra A são femininos. E os países que terminam com as outras letras geralmente são masculinos. Vamos ver alguns exemplos. A Argentina é um país feminino que termina com a letra A. A preposição correta seria, então, da. Por exemplo, eu sou da Argentina. O Brasil é um país masculino que termina com a consoante L. A preposição correta, nesse caso, é a preposição do. Eu sou do Brasil. E os Estados Unidos é um país masculino e plural, pois a palavra estados é um substantivo masculino plural. Então, neste caso, usamos a preposição dos. Eu sou dos Estados Unidos. Vamos ver agora algumas exceções. O Rio de Janeiro, por exemplo, é uma exceção. É uma cidade, mas tem gênero masculino. Portanto, a preposição correta seria, do. Eu sou do Rio de Janeiro. A cidade do México é outra exceção. É uma cidade com gênero feminino. Então, a preposição correta a utilizar seria, da. Eu sou da cidade do México. Portugal também é uma exceção. É um país, mas que não tem gênero. Tem gênero neutro. Nesse caso, usamos a preposição de. Eu sou de Portugal. Israel é outro país também, que é uma exceção. Também não tem gênero. E usamos a preposição de. Eu sou de Israel. E o Canadá. Esta é uma exceção muito engraçada, porque é uma palavra que termina com a, mas é um substantivo masculino. Portanto, a preposição correta é a preposição do. Eu sou do Canadá. Mas, se você não sabe o gênero do país, não se preocupe com isso. Não é tão importante assim. Apenas use a preposição de, a preposição neutra, e todo mundo vai entender o que você está falando. Vamos agora fazer um exercício para praticar tanto o verbo ser, quanto a preposição de e suas variações. Se você não sabe ainda conjugar o verbo ser, assista ao vídeo onde eu ensino as diferenças entre os verbos ser e estar. Eu vou colocar o link deste vídeo no final desta aula. Complete com o verbo ser e a preposição correta. Eu, espaço, São Paulo. Resposta Eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Você, espaço, México. Resposta Ela, espaço, Rio de Janeiro. Resposta Resposta Ela é do Rio de Janeiro. Ela é do Rio de Janeiro. Ela é do Rio de Janeiro. Ele, espaço, Filipinas. Resposta Resposta Ele é das Filipinas. 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 A gente, espaço, Brasil. Resposta A gente é do Brasil. Nós, espaço, Estados Unidos. Resposta Vocês, espaço, Nigéria. Resposta Elas, espaço, Portugal. Resposta Elas, espaço, Portugal. Eles, espaço, Canadá. Resposta Eles, espaço, Canadá. Eles são do Canadá. Muito bem. Assista a este vídeo pelo menos mais duas vezes para assimilar o conteúdo e praticar a sua pronúncia. Tente repetir o que eu falo em voz alta para praticar a pronúncia correta. Mas, tente não se preocupar muito, não se estressar muito com os gêneros das palavras. Se você fala inglês ou alguma outra língua que não tem muitos gêneros, pode ser bem complicado. Mas, não se estresse com isso porque não é tão importante. E, com o tempo, você vai assimilar isso naturalmente. Obrigada por assistir a este vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.